Você sabia que os repelentes de mosquitos podem ser mortais para o seu gato? Esses produtos são ótimos para manter os mosquitos afastados. Ainda mais o temido Aedes aegypti, que transmite a dengue e outras doenças. Mas ao passar o repelente para se proteger, você também deve prestar atenção para não prejudicar os seus gatinhos. Especialistas indicam que os repelentes mais eficazes contém essas três substâncias que estão aparecendo na sua tela. Essas substâncias são seguras para nós, humanos, quando aplicadas corretamente. Mas para os nossos queridos gatos, elas são tóxicas e muito perigosas. Ao passar o spray, tenha bastante cuidado para não espirrar no seu gato. Se isso acontecer, é muito importante agir rapidamente, limpando a área atingida antes que o felino comece a se lamber. E não basta passar um paninho, tem que lavar com água e sabão. A gente sabe que a maioria dos gatinhos detesta banho, mas nesse caso não tem jeito. Também não use lenços umedecidos, porque eles podem deixar algum cheiro e estimular o gato a lamber ainda mais a área atingida pelo repelente. Antes da gente continuar, um aviso importante. Se você chegou até aqui, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro do universo felino. Os repelentes em creme também são perigosos para o seu gatinho. Por isso, evite contato com o felino após passar o produto na sua pele. Isso porque o repelente vai entrar em contato com os pelos do gato. Quando o bichano se lamber, ele vai engolir essas substâncias que são puro veneno para eles. Os principais sintomas de intoxicação em gatos são vômitos, diarreia, salivação excessiva e o surgimento de lágrimas. Então se o seu gatinho apresentar algum desses sinais, o mais indicado é levar a uma clínica veterinária, antes que a situação piore. Os especialistas alertam que não existe tratamento caseiro para intoxicação. Obrigar o gato a beber carvão ativado, por exemplo, vai prejudicar ainda mais a saúde do bichano. Como não existe um remédio para esse tipo de intoxicação, o tratamento nas clínicas é feito com soro. Mas dependendo da gravidade, pode ser necessária até uma transfusão de sangue. Então, já sabe né? Na hora de passar repelente, nada de gato por perto. Se você achou essas informações importantes, compartilhe com quem também ama gatos. E que tal ver mais um vídeo daqui do canal? Até a próxima!